Clínica da alma inteira para você, para abençoar a sua vida, trazendo essa palavra de cura, essa palavra de conforto, de consolo, essa palavra de educação no Senhor. E Deus escolhe os seus instrumentos e ele nos presenteou com o pastor Rogério Goulart. Pensei que você ia dizer qual o instrumento que é. Não era violão? Não, olha aí, cuidado. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Rogério? E você? Graças a Deus. Meu querido e amado pastor Guerra, aqui com a gente, o Voz de Trovão. Amém. Três para o senhor e cinco para a irmã Fátima, que... Gente boa, né? Não, é demais da conta. A pastora Fátima é a esposa do meu querido pastor Guerra, é ela que é esta heroína aí. Queridos, nós vamos hoje para esse tema, né? Orando por aqueles que nos criticam. É, exatamente. Então, qual é o texto base para hoje, meu querido pastor Guerra? Vamos lá, números 12, versículo 13, tá? Que fala assim, Moisés clamou ao senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Então, nós vemos aqui duas expressões aqui interessantes. Uma que Moisés, ele viu que Deus, né, pela crítica de Miriam, Deus deixou que, pela maldição ali, uma lepra fosse criada sobre Miriam. Então, ela adoeceu com essa, por ter feito essa crítica, né, não consultada a Deus, passado na frente do líder Moisés. E agora, ela foi colocada sete dias ali, num local separado, para passar aquele período ali, até que Deus, né, não sabia o que Deus ia fazer com Miriam. E Moisés, naquele momento, ele intercede por Miriam, pedindo que Deus curasse Miriam. E ele, sabendo que Deus disciplinou Miriam, através de uma enfermidade, pediu a misericórdia de Deus. Então, nós sabemos que Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Agora, né, eu estava até falando com o pastor Rogério aqui, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E muitas vezes, até o perdão não é fácil. Você liberar o perdão, ainda mais orar para aquela pessoa que te criticou e que te feriu. Mas a palavra manda, né, nós temos aí o Senhor dizendo que nós temos que orar pelos nossos inimigos e perdoar. E liberar no coração. Então, nós vamos colocar isso hoje. É fácil ou não? O que Moisés fez foi fácil para ele? E sabendo que Deus, né, foi Deus que colocou e que deu a disciplina sobre Miriam. Então, muitas vezes nós sabemos, não é fácil, mas temos que fazer. É fácil liberar perdão? Não. É fácil orar pelos inimigos? Não. É fácil orar pelo aquele que te critica? Você tem uma pessoa dentro de casa que te critica, fala mal de você e mesmo assim você orar pelaquela pessoa, abençoar aquela pessoa, né? Então, vamos ver aí como é que fica isso aí. Né, Sérgio? Pastor Guerra, a caminhada cristã, ela nos ensina algumas coisas preciosas, né? Sim. Muitas vezes nós queremos que Deus trabalhe exclusivamente em nosso favor. Sim. Então, quando nós somos, talvez, afrontados ali por uma crítica, por uma acusação, uma calúnia e outras coisas más, outras cositas más, Sim. Nós sempre pedimos assim, Deus que o Senhor faça justiça. E numa questão assim, na verdade, a gente tem que pedir a misericórdia, que foi o texto aí do Moisés pedindo misericórdia sobre a vida da irmã, né? Porque a justiça de Deus, ela se estabelece no mesmo nível, porque não tem nem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E o meu pecado, ele não é maior do que o do meu irmão, ele só é diferente. Sim. Então, e nós queremos a implacável ira de Deus. Pesa a mão, Senhor. Pesa a mão. Deus vai pesar a mão. Esse pesar a mão é terrível. Nós temos esses julgamentos, né? Então, nós aprendemos aqui hoje esse sentido contrário, irmos nesta contramão, não é isso, Alívio? Interessante essa questão, Sérgio, porque você percebe que a gente tem falado essa semana toda sobre essa questão da crítica, né? E como que Miriam, ela foi assim muito enfática, né? E até nós comentamos aqui durante os dias que, na realidade, se nós analisarmos bem a situação, Miriam estava questionando a decisão de Deus, de Deus apenas usar Moisés e falar num nível de intimidade com Moisés e não com ela e com o seu irmão Aram, né? Então, assim, na realidade, ela estava questionando isso. Então, na realidade, não foi uma crítica a Moisés, mas sim, no fundo, era a Deus, né? E Moisés, ele é quieto, não fala nada, ele fica quieto, ou seja, o senhor chama os três para uma conversa ali, vamos acertar essas pontas agora, né? E o senhor foi muito enfático, incisivo, dizendo, olha, com o meu servo é face a face, né? Com vocês é através de profeta ou sonho, alguma coisa nesse sentido, né? E aí veio, então, sobre ela essa consequência. E a gente vê que nós trabalhamos aqui a questão da humildade do líder, ou seja, a honestidade, da parte dele e ele transferiu, ou seja, essa crítica de Miriam para o senhor, né? O senhor que vai analisar, o senhor que vai pesar, o senhor que vai julgar, né? E muitas vezes nós queremos interferir nesse sentido, né? O senhor só tem que julgar, mas dessa forma, pesa, né? Faz isso, faz aquilo outro. E Moisés não fez isso. Então, esse é um chamamento para nós entendermos que quem julga com equidade, ou seja, com equilíbrio, é o senhor. Ele é o supremo juiz. Ele sabe como julgar todas as coisas, né? Por isso que nós precisamos, imediatamente vindo dessa situação e dessa crítica, nós entregarmos para o senhor e deixar isso no altar do senhor, pedindo, então, que o senhor venha fazer a justiça dele, né? E julgar essa situação, né? Talvez eu esteja errado. Realmente, de repente, essa crítica, ela tem, talvez, 50% de uma autenticidade. Talvez tenha o seu valor. Agora, a forma que a pessoa está fazendo e de que forma que ela está trazendo essa justiça, essa crítica, desculpa, com um peso, muitas vezes, carregado, talvez, de ciúmes, de inveja, de maledicência, né? E, muitas vezes, afetando até a nossa identidade, né? O nosso caráter. Então, aí, essa parte a gente tem que dizer, deixar para o senhor e nós avaliarmos o senhor. O que eu preciso, verdadeiramente, mudar? Eu vejo que parte tem valor. Agora, outras coisas a gente vê que, na realidade, tem um sentimentalismo aí, arraigado, né? Tem situações não resolvidas na vida da pessoa. Então, a gente precisa, realmente, transferir para o senhor e deixar ele julgar, né? Todas as coisas. Pastor Rogério e Pastor Guerra, chega aqui uma participação de quem é parceiro nosso aqui, está sempre ligadinho aqui com a gente na programação da Rede Super. É o Vinícius Lazarete, lá do Rio Grande do Sul, irmão, e assessor do DJ Matheus Lazarete. Está ligadinho, sendo abençoado. Isso, o senhor conta é animal. É, na minha terra, olha que beleza. Então, um abraço para você, Vinícius. Deus te abençoe. Volta aqui, o programa aqui está de portas abertas, ok? E eu quero aqui, já de antemão, já passar aqui para que, ao final, a gente ore, não é? A Flaviana de Itabira, ela pede oração pelo irmão dela que está preso. E o nome é Hamilton Flávio. Então, depois a gente pediu ao senhor que dê graça aí, porque, uma hora, o senhor quer falar? Não, porque eu queria fazer uma colocação. Então, por favor. Sobre a questão da crítica, que muitas vezes a crítica, ela coloca a pessoa numa situação muito difícil. E muitas vezes as pessoas, elas vão abordarem ou colocarem essa crítica de uma forma, deixar a pessoa sem saída. Eu lembro de uma história de um sábio, que um rapaz tentou pegar esse sábio numa multidão. E ele colocou um passarinho na mão e ele falou assim, eu vou fazer uma pergunta para o sábio, se esse passarinho está morto ou vivo. Se ele falar que ele está vivo, eu aperto a mão e mato o passarinho. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e solto o passarinho. E ele chegou na multidão lá, o sábio estava lá no meio e falou, grande sábio, eu tenho um passarinho na mão. Eu quero uma resposta sua, o passarinho está morto ou vivo? Aí o sábio falou assim, a vida dele está na sua mão. Respondeu para ele. Então ele teve uma colocação para ele assim, que surpreendeu. Mas muitas vezes as pessoas, eles tentam colocar a pessoa numa situação difícil, para que aquela pessoa seja criticada por todos. Falou, olha, falou que era isso e agora eu peguei ele sarcasticamente e coloquei ele numa situação difícil. E muitas vezes nós somos colocados em situação difícil, como tentaram pegar Jesus ali, que sobre aquela mulher adúltera, né? E Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? E saiu um por um, né? Então muitas vezes as pessoas, Sérgio, elas vêm com a crítica tentando colocar a pessoa em situação difícil, até muitas vezes quando você está numa frente de liderança, dando um curso ou dando um estudo e de repente a pessoa faz uma pergunta para você te expondo, né? E a gente tem que ter muito amor por essa pessoa, né? Para responder. Muitas vezes nos cursos lá que nós damos na área de cura interior, né? Rogério sabe aqui que a gente muitas vezes é colocado. São perguntas que fazem para a gente ali dentro do curso. Você tem que amar muita pessoa. Ela quer expor a gente em certas situações. Quer testar, quer nos colocar a própria. E aproveitando, falando da escola, né? A gente quer divulgar o nosso acampamento. O Acampamento Clínica da Alma, que vai acontecer nos dias 6 a 8 de março. E é o nosso primeiro acampamento de 2015. Vai ser ali no sítio Greenpeace. Então as nossas inscrições já estão abertas. Você pode entrar em contato conosco ou mesmo enviar um e-mail para a gente. A gente já envia todas as informações, preços, link para você pagar pela internet e para facilitar aí a sua inscrição. E esse acampamento, ele tem um diferencial. Nós vamos fazer juntamente o primeiro acampamento da Clínica Kids, ou seja, a clínica para crianças de 6 a 12 anos de idade. Você que tem filhos, você quer levar para que eles sejam ministrados. Então as inscrições já estão abertas. E você pode fazer a sua inscrição, entrar em contato, para que já possa ter toda uma programação separada para eles. Inclusive o nosso querido tio Uri vai estar junto lá nos ajudando nesse processo. Ministrando essa área de rejeição. Todas essas áreas que as crianças têm enfrentado. E concomitantemente nós vamos estar... Gostou, Deus? Concomitantemente nós vamos estar em um outro salão onde os adultos vão estar sendo ministrados. Os pais ou alguém responsável pelas crianças. Então entre em contato conosco e você vai saber todas as informações. Tem sido uma benção. Deus tem, pela sua graça misericórdia, tem usado o ministério nessa área de restauração e cura para as crianças e para os adultos também. Rogério, e dentro do ministério também existem os testemunhos daquilo que Deus pode, faz, ainda vai fazer na vida das pessoas. E nós temos aí um vídeo muito interessante, uma matéria bacana sobre o clínica da alma. Nós queremos que você acompanhe com a gente. Isso, talvez ainda não esteja. Como eu já tinha sido tratada, eu vi a necessidade dos meus filhos também de serem tratados. Porque foi um período que eu estava muito doente e isso refletiu muito na vida deles. Então como eu fui curada, eu vi algumas questões deles também que precisavam ser ministradas. Bem melhor, até mesmo pelo depoimento deles tão natural. Olha, a minha mãe está diferente. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais vergonha. Então foram questões que eles mesmos descobriram ali, interagindo ali nos grupinhos infantis, conversando com a psicopedagoga. E questões que até eu mesmo, como mãe, não sabia. Que eles não tinham revelado para mim até então. Então nesse trabalho é que eles tiveram essa consciência do que eles também precisavam. Na questão da vergonha, na questão de se relacionar, na questão de falar, na questão de estar entre os outros e não se sentir inferior. Que maravilha, né? Ouvir o testemunho daquilo que Deus faz. Porque a gente fala dos milagres do Senhor. E tais milagres, nem sempre se evidenciam através de uma cura, por exemplo, de um membro, algo externo. Mas é aquela cura que brota de dentro para fora. Como foi ali aquele episódio da figueira. Ela veio de dentro, foi amontasada de dentro para fora. Porque muitas vezes, uma pessoa com o braço engessado, todo mundo vê. Até pergunta, né? Como é que você quebrou esse braço e tal e tudo. Mas uma coisa, na alma, ninguém vê. E muitas vezes as pessoas estão com problemas internos e ninguém nota. Só quando elas chegam mesmo dentro do gabinete, é que elas vão colocar para fora o que está na alma, né? O que está ali dentro. As feridas, as críticas que levaram. Aquilo que foi carregando desde pequeno, foi levando dentro de si, né? E é isso, é que tratado na criança, né? Quando ela chegar adulta, entendeu? Ela já não vai ter esses problemas. Porque eles vão ser tratados já de criança. Que são, hoje a gente pega pessoas de 30, 40, 50, até... 80. 80 anos com problema interno, né? A gente fez, eu fiz uma ministração na senhora em Teresópolis, 70 e tantos anos, e ela tinha problema de paternidade. Pra você ver, né? Então, trazia o quê? Desde a infância. E se fosse tratado de criança, não teria esse problema mais. Nesse caso específico dessa mãe dando testemunho, que é a Josi, inclusive, ela foi tão impactada pelo processo da cura, que ela levou seus filhos, né? Que é a Tami e o Alexandre. E ela disse que não sabia que os filhos tinham problema de coisas que ela tinha feito. Isso até dá sentido àquilo que nós vivemos como igreja, né? Olha, um que depende do outro, um que cuida do outro. E é uma família que verdadeiramente se importou com essa causa. Sim, e hoje a Josi foi tão impactada que hoje ela trabalha conosco no ministério, é apaixonada pelo ministério. Aquilo que é de graça, é de graça. É verdade. Hoje ela ajuda e ela é apaixonada pelas crianças e ela, assim, monta os grupos e tudo. Então, eu digo assim, Deus tem dado à nossa igreja e na pessoa do nosso pastor Márcio, ou seja, essa visão de que a igreja, ela seja, tem esses muitos braços para poder acolher, para poder assistir, para poder estender a mão, para ajudar os membros da igreja. E o diferencial da igreja é que ela não é fechada em si mesma, não é uma igreja simplesmente visando os membros, simplesmente, ela está aberta a qualquer pessoa que queira ser assistida, queira ser ajudada e procurar os ministérios da igreja e todas as áreas, né? Hoje, segundo o pastor Márcio, são 200 ministérios que atuam nas mais variadas áreas, né? Para alcançar aquele que está desgarrado, animar aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, enfim, qualquer área de necessidade, graças a Deus, a nossa igreja tem, a gente tem visto os resultados, né, Sérgio? É um investimento, né? É um investimento. É aquele investimento cíclico que quem vem para a igreja, ele não tem a desculpa de falar, eu não me encontrei, né? É verdade. Há um ministério que você vai se identificar, é um ministério que você precisa de passar por ele, naturalmente. E por falar em criança também, Roger, nós temos aí também um vídeo para poder mostrar mais um testemunho sobre aquilo que Deus já tem feito na vida dos nossos pequeninos, destes, que ele suscitará o perfeito louvor. E eu te convido a assistir agora conosco. A minha timidez começou a mudar, o meu medo mesmo, o medo de sair na rua começou a mudar. Algumas coisas eu não falava para minha mãe, aí eu só falava para a Áurea, como trabalho, escola, eu só deixava a opinião dos outros, porque eu não conseguia falar com ninguém o que eu sentia. Era mais medo de eu falar e errar respostas para eu ficar rindo da minha cara, eu tinha mais medo disso. Até que hoje eu não tenho mais medo disso, porque todo mundo erra. Aí a Áurea me explicou, me explicou e ficou bem. Sou muito feliz depois disso. Que maravilha, né? Então, assim... De uma dificuldade ali até de poder falar, naturalmente se estende para outras áreas. E ela ali já dando um testemunho tão bonita que ela é mesmo. Deus tem dado muita graça para a Áurea, que é a nossa psicopedagoga e é responsável por esse ministério. Nós temos outras que trabalham juntos com ela. Mas, assim, essa habilidade para poder chegar, essa habilidade para poder lidar com a criança. Então, são muitos anos que ela trabalha e ela aposentou agora recentemente de trabalhar como psicopedagoga e está a tempo integral com a gente. Agora é mais tempo. A bênção agora dobrou. Agora nós vamos falar, Rogério, lá no Paraná. Vamos lá. Alô, Ivone, bom dia. Deus te abençoe. Bom dia. Como vai? Tudo bem? É, está tudo bem, graças a Deus, pastor. Pastor, eu tenho um problema que, o meu problema é uma longa história, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Sim. Eu, na minha, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, com seis meses de gravidez, eu perdi meu esposo em um acidente terrível de carro e a minha vida desandou. E daí, dali para cá, a minha filha, daí eu rejeitei a minha filha no ventre e ela nasceu, mesmo assim, quando ela nasceu, eu levei dois anos para poder aceitar a minha filha novamente comigo. Então, ela se criou com um trauma muito grande dentro dela. E nessa época, eu ainda não conhecia Jesus. Aí, quando meu filho tinha cinco anos, foi quando eu conheci Jesus e quando eu comecei a perceber o que era, o que eu tinha passado por tudo e o que eu tinha passado pela minha filha. Daí para cá, eu tentei muitas, muitas vezes, com muita oração, jejum, tentar curar a minha filha. Mas a minha filha hoje já está com 41 anos, nunca teve um relacionamento humoroso, nunca teve um namorado, nunca teve, não casou. Eu casei novamente quando ela tinha 14 anos e, desse meu segundo casamento, eu tive mais dois filhos. E as duas filhas já estão casadas, as outras, e ela continua solteira junto comigo. Mas ela é uma pessoa muito triste. Ela é uma pessoa, assim, muito fechada. E eu faço de tudo para reanimar a alma novamente. E ela, assim, ela se levanta contra mim para eu seguir os caminhos do Senhor. Porque eu tenho um chamado na caminhada com o Senhor, mas ela se levanta, assim, cria uma barreira, assim, para que eu não avance. Ela cria pertença para mim na igreja, acha que é igreja isso. Enfim, tem um grande, um grande, assim, como eu posso me expressar, um grande, uma grande barreira entre eu e ela no caminhar com o Senhor. E ela é uma pessoa fechada, ela não se abre. E, para as minhas, para as outras irmãs, ela é uma segunda mãe. Ela tem, assim, um amor pelas irmãs, como se ela fosse a mãe. Porque ela, desde que as outras nasceram, ela está presente, sempre um presente e tudo. Mas ela tem, assim, paixão, adoração pelas irmãs. Faz tudo, ela tira dela para dar para as irmãs. Mas eu acho que isso aí é para tentar suprir alguma coisa que falta dentro dela, mas eu não sei o que é. E eu não consigo estar com essa situação. Eu estou, assim, tentando, mas até hoje eu não encontrei uma solução. E aqui não tem, assim, essas coisas interiores. Eu acho que ela precisa disso, mas aqui, entre nós, ainda não tem. Não, perfeito. Eu queria uma resposta aqui, o que vocês poderiam me ajudar. Claro, nós vamos passar. Primeiramente, então, eu agradeço, viu, Ivone, a sua participação aqui conosco, o seu carinho, né? Eu quase não estou escutando, está muito ruim a ligação. A confiança que você traz ao nosso programa. Então, eu vou te convidar a desligar o telefone e acompanhar no televisor, porque aí você vai ter, já, assim, receber completamente aquilo que Deus vai falar com você agora. Amém? Pastores, caso da Ivone. É o típico clássico da rejeição. Olha só, Ivone, na realidade, a sua filha, ela recebeu todo esse impacto, né, intrauterinamente, né, enquanto que ela estava aí no ventre, a sua decepção, ou seja, o choque do trauma, né, da perda do seu esposo, né, e veio a senhora mesmo, falou que acabou rejeitando, né, porque acabou essa gravidez, assim, chegando num momento que a senhora não esperava, no sentido, né, de toda situação, de todo trauma. Então, o que que precisa acontecer? Realmente, essa barreira existe, ela é real, porque a criança, ela recebeu toda essa ministração no ventre, que você não queria, né, então, na realidade, ela se sente verdadeiramente rejeitada por você, não conheceu o pai, né, que já tinha morrido, então, realmente, ela fica introvertida, ela não quer abrir o coração, seus sentimentos, né, e essa, esse se dar, né, pelas irmãs, então, na realidade, é uma forma de tentar compensar verdadeiramente o que ela tem de menos dentro dela. Então, o que que nós queremos colocar? Realmente, eu não conheço ninguém, assim, que trabalhe nessa área, aí em Ponta Grossa, né, no Paraná. A nossa sugestão, se houver condições, é que ela pudesse vir para Belo Horizonte, e a gente aqui poder tratar dela, ficar uma semana conosco aqui, a gente poder fazer esse trabalho com ela. Mas eu percebo que você também precisa, viu, Ivone? Eu vejo que isso está muito latente dentro de você, existe um sentimento de culpa sobre você, né, por tudo que isso aconteceu, mesmo que o Senhor já te perdoou, e você é uma mulher cristã, e temente ao Senhor, mas cada vez que você se depara com uma situação de rejeição dela para você, ou mesmo ir contra a questão da fé, né, ou tentar impedir você de estar na igreja, na realidade, ela quer estar perto de você, e isso gera em você, então, esse sentimento. Então, eu sugiro que ambas pudessem vir, e quem sabe até vocês puderem participar no nosso acampamento agora, do dia 6 a 8 de março, né, que aí seria um final de semana, né, onde ali vocês já vão receber a administração, vocês duas, né. Então, entre em contato conosco lá no Ministério, ou você encaminha um e-mail, que a gente vai passar todas as informações, tá bom? Deus abençoe. Amém, que bênção aí o programa, né, hoje podemos estender aí, né, essa mão aí para uma mãe aflita. É mesmo. E por falar em mãe aflita, naturalmente a mãe aqui, quem pede oração pelo Hamilton, é a irmã, né, dele que está preso, então, queria pedir, pastor Guerra, aquela oração abençoando essa família agora, para a gente poder estar encerrando aí o nosso Clínica da Alba. Amém. Como é que ela chama? É, a Flaviana pede oração pelo Hamilton Flávio. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor neste momento, apresentamos a vida da Flaviana, que intercede pelo seu irmão, Pai. Nós pedimos ao Senhor que tome essa causa nas mãos, Pai, e faça aquilo que o Senhor acha que deve fazer, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. O Senhor vai em direção, Senhor, ao Hamilton, Pai, toca no coração dele. Amém. Senhor, nós não sabemos o que aconteceu, por que que ele está preso, Senhor, mas o Senhor sabe. Por isso, Pai, alcance esse rapaz através de alguém ali, algum evangélico que estiver ali naquela cadeia, Pai, que alcance ele através de Jesus, Pai. E que ele venha abrir o coração, Senhor. Que ele venha abrir o coração para o Senhor, Pai. Nós pedimos também que o Senhor toque no coração da Flaviana, Senhor. Venha o Senhor abençoá-la, Pai, no nome de Jesus. Pedimos também por essas pessoas que nos ligaram, Senhor. Que o Senhor venha alcançá-las também, Pai. Alcance cada pessoa que está nos assistindo aqui. Em nome de Jesus. Cada um que foi criticado, Pai. O Senhor venha abrir o coração dele para o perdão, Pai. Nós ministramos sobre essas vidas, a unção do Senhor. E declaramos cada um livre deste peso. E abençoamos eles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. E o recado agora é para você, que tem essa tarde aqui. Se você precisa de oração, você pode nos ligar. Você agora, quem nos assiste ao vivo, ou vendo pela reprise desse programa, O Telefone da Paz da Igreja Batista da Lagunha funciona 24 horas. Então, se você quer uma oração, 34299550 e você vai ser abençoado ricamente. Pastores, que o Senhor os abençoe, os prospere, Dando a vocês, assim, a justa retribuição por tudo aquilo que vocês têm feito. Em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Ficamos por aqui no programa Clínica da Alma.